Bem-vindos à Companhia de Bebida. Eu sou o Douglas. E aí, gente, né? Estou sem nada diferente aí, né? Eu não vou colocar nos negócios de licor. Talvez até coloque, né? Eu não coloquei. Foi o hidromel. Mas esse daqui acho que eu vou colocar lá no negócio de licor. Estou num ambiente diferente, por causa que, né? É um licor diferente aí, ó. Olha o Villa Massa. Villa Massa aí, ó. É um Limoncelo, lá da Itália, lá. Bacana aqui, ó. 700 ml e 30 volumes alcoólicos aqui, né? É, Prano di Sorrento, Itália. É italiana aí, ó. Bonitão aí, ó. É igual que eu falei, né? Por causa que licor mais ou menos é quando você pega a fruta e faz um destilado dele. E o hidromel é o mel ali, o destilado do mel ali, que eu não considero licor como uma bebida ali, diferente ali. Não sei, né? Eu acho que ele tá negócio. Mas daqui, né? Olha lá. Licor de Limão de Sorrento. Licor de Limão de Sorrento. Ah, aí, ó. Bacana demais aí, ó. Vamos neles aqui, né? Deixa eu ver como que abre esse negócio. Se... Se tem... O negócio de abrir dele, achei aqui. Ah, não. Isso daqui é do lacrezinho dele aqui, gente. Vamos ver. Ah, aí, ó. Consegui abrir aí, ó. Pensei que tinha um lacrezinho, alguma coisa de rosca. Deixa eu só arrumar aqui o papelzinho, ó, pra mostrar pra vocês. Aí, ó. Ah, bacana. Vamos lá. Aí, ó. Até colhi aqui, ó. Tô atrás da árvore de limão siciliano aí, ó. Aí, ó. Tô com alguns aqui, ó. Que eu colhi ali da árvore ali, ó. Justamente pra falar dele aqui, ó. Ah, bacana demais. Cheiro de limão. Esse tipo, esses... Parece esses negócios com você... Pra limpar vidro, ou... Pra limpar roupa, né? Tem aquele cheirinho, né? Que... Que pra eles colocam os artificials, mas é esse cheirinho aí. Né? Esse daqui é o original. É esse tipo, limpar móveis, né? Que eles colocam esse cheirinho de limão, né? Pra ficar agradável. Mas... É isso aí. Vamos beber. Bem docinho. Você vê o melzinho. Quase que você não vê... O limão, mas... Parece alguma coisa... Meia ácida ali, né? Uma coisinha de limão ali. Você não... Eu falei meio ácido, né? Mas é... O limãozinho ali. Você não tem nada de ácido, né? É um negócio... Mais... Né? Docinho ali. Daqui é... Mas pra fazer drink é bem docinho aqui. Achei mais doce que... Que o hidromel. E olha que o mel é doce, né gente? Não é... Uma boa quantidade aqui. Pra gente colocar nosso guaraná. Né? O guaraná vai bem com... Laranja, limão. Mais com laranja. Mas com limão também... Ele vai bem ali. Vamos ver como que fica aqui. Aí ó. A cor já... Já ficou diferente aqui pra gente. Mais frutado. Mais leve ali. Que eu achei agora. Você sente uma coisa... Né? Mais frutada ali. Limãozinho ali. E o gosto também ficou mais agradável. É diminuir o doce ali. Né? Aí você sente o... O guaraná ali. Mas com limão aqui. Também, né? A baixa temperatura. Já que o refrigerante ali, né? Sempre tá geladinho. E tem o gás também, né? Aí pra mim ficou mais... Agradável aqui pra... Pra mim aqui. Mas é isso aí, gente. Menor de 18 anos não pode beber. Bebida ao cósse. Grátis não pode gerir. Bebida ao cósse. Bebê no dia. Bebê com calma. Receba a responsabilidade. Deixa o nosso like. Se inscreva no canal. Acione o sininho. Deixe seus comentários. Divulga o canal. E até a próxima.